Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje a gente vai começar mais um vlog pra vocês, né? Minha mãe chegou aqui, tá ali com o bem errado, ó, de bom feijão. Não sei se eu der nem pra vocês verem, gente, tá no sol. Gente, a gente vai fazer a feijoada aqui hoje. Léo comprou os negócios ali, eu coloquei tudo no tanque pra lavar ali, ó. Vou mostrar pra vocês, pera aí. Olha, tá tudo aqui no tanque pra lavar os negócios, né? E aqui também já lavei aqui, ó. Agora eu vou lavar aqui rapidinho pra gente poder fazer, tá bom? A gente vai fazer aqui, ó. E o Leozinho que vai fazer o cozinheiro, né, Leozinho? Então a gente vai fazer aqui agora, tá, gente? E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, fim de almoço, nós já almoçamos. Tava muito gostoso. Agora tá focando. Muito bom, olha, sobrou isso aqui ainda, olha. A gente com o gelo, tá, gente? Que sobra muito assim, né? Vou limpar esse fogão que tá todo respingado, né? Não tem como, né, gente? Eu tô enjoado, eu tô enjoado, eu tô enjoado, eu tô enjoado, fica limpinho, brilhando, né? Vamos combinar, né? Eu tô lavando esses vasos ali aqui já, esse boê, esse aqui tudo. Agora eu vou lavar pra pressão. O descador é aquele ali só. Aqui eu tô pondo que eu tô lavando, né? E depois eu vou só passar um pano aqui no chão, vou tirar a cisco que cai, né? E eles estão aqui, ó, desburando mais feijão. Léo passou pra cá, porque eu lavei ali, tava muita terra, tava fazendo tudo de cá, tudo sujo. Aí eu lavei ali, esfreguei ali a terra e com a água da roupa que eu tô lavando ali, eu vou me lavar ali. Aí passou pra cá, foi melhor, porque aí o caminho que vai pro galinheiro não vai na terra, né? E aqui fica melhor pra poder sujar tanto. Aqui tudo pode buiá, gente, tudo aqui, ó. Ele tudo pode tirar as bases. Muita raça, né? Olha. Muita mesmo. Então, meu caminhãozinho, que bonitinho que nós trouxemos. O de Lucas e a gente cavou isso daqui. E o meu... Ah, gente, olha, papel contact, porque eu vou decorar o armário, tá? Então, depois vocês acompanham aí, tá? Eu vou fazer um vídeo separadinho, a gente decora no armário, tá bom? E eu vou arrumar minha cozinha aqui agora, gente, porque o serviço não espera, né? Gente, eu vou enchar, eu vou, eu tô lavando aqui, ó. E aí, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.